Oi, amiguinho, que bom que você está aqui, porque nós vamos brincar de Enio Mandou sobre o tema comida. Você quer brincar, Beto? Ah, não, obrigado, Enio. Eu vou ficar aqui olhando se você não se importar. Claro, sem problemas. Bem, então vamos lá. Faça o que o Enio mandar. Enio mandou fazer de conta que é um fio de espaguete. Todo molenga. Vamos lá. Mole, 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 mole. Mole, balance a cabeça, balance os braços, balance o corpo inteiro. É, o fio de espaguete, mole, 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 mole. Balance, 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 balance. Ei, Beto, você é um ótimo fio de espaguete, Beto. Como assim? Eu não estou balançando, eu estou parado aqui. É porque você é um tipo diferente de espaguete, Beto. Você é um fio de espaguete que ainda está na caixa, Beto. Não está cozido ainda. Pronto para a próxima? Está bem. Enio mandou fingir que é pretzel. Começa-se com torcer, todo mundo bem com torcidinho. Vamos lá. Com torço o pescoço, com torço os braços, base com torcendo. Finja que é um pretzel. Imitando um pretzel. Você é um pretzel. Que ridículo. Sou um pretzel, Beto. Enio é um pretzel. Está imitando também um pretzel? O pretzel é todo torcidinho. Ei, Beto, você é um grande pretzel também. Do que você está falando, Enio? Eu já lhe disse, estou parado aqui. Simplesmente isso. Estou parado aqui, entendeu? É, só que você é um tipo diferente de pretzel, Beto. Em vez do pretzel torcido, você é um daqueles que vê em palito, bem durinho. Está bem, está bem. Já entendi o que você está fazendo, Enio. Mesmo que eu fique aqui parado olhando, de algum jeito, de algum jeito, eu vou fazer parte da brincadeira. É isso que está dizendo, Enio. É isso que está dizendo. É, por favor, Beto, você está indo muito bem nessa brincadeira. Vamos lá. Está bem, está bem. Vamos, amigo. É, eu sei uma. Isso. É. Beto mandou imitar um picolé. Isso, um picolé. É, um picolé. Fique parado aí, como eu. Com os braços de lado, imite um picolé. É, imite um picolé. Olha, até que é divertido imitar um picolé. Acho que eu sou um picolé sabor limão. E você, Enio, qual é o... Enio? Enio. Estão aqui embaixo, Beto. Enio, era para você imitar um picolé? Eu sou um picolé, Beto. Então, o que está fazendo aí no chão? Eu sou um tipo diferente de picolé. Derretido. Ei, você é um ótimo picolé derretido também, Beto. Eu vou pegar o esfregão, Beto. Ah, isso sim é que é lugar bom para assistir. É ótimo. Cachorro quente. Olha aí. Cachorro quente. Cachorro quente. Puxa, que maravilha. Esse dia lindo e eu aqui no estádio de beisebol. E olhem, trouxe minha luva. Estou no lugar perfeito para agarrar a bola quando ela vier na minha direção. O que mais uma pessoa poderia querer? Só um cachorro quente mesmo. Oh, cachorro quente. Sim, senhor. Você? O que está fazendo aqui? Está vendo o chapéu e o crachá, senhor? Eu estou vendendo cachorro quente. Gostaria de comprar um? Bom, para falar a verdade, eu gostaria e rápido. Por favor, eu quero estar preparado caso venha uma bola. Beleza, um cachorro quente saindo, senhor. Eu posso colocar isso aqui no assento? Muito bem, senhor. Vai querer mal passado, bem passado ou ao ponto? Não faz diferença. Tá bom. E quanto à mostarda? Nós temos picante amarela e temos Dijon com estragão. Pode me dar um cachorro quente? Tá bom. E vai querer batata, molho com cebola. Vem ela. Vem ela. Cuidado, cuidado. Cuidado. Peguei, peguei. Ai, que beleza, que beleza. Eu peguei. Quase que eu peguei. Você me derrubou. Por que você fez isso? Eu estava protegendo o senhor, ora. Como me protegendo? A bola é dura e ela ia bater direto no seu lindo cabeção. Ela não ia bater no meu lindo cabeção coisa nenhuma. Eu ia pegá-la. Foi por isso que escolhi esse lugar aqui. Eu estava querendo pegar uma bola e você veio e me atrapalhou. Ah, desculpe, senhor. Eu queria apenas protegê-lo de um machucado. Não faça nada. Eu só vendei um cachorro quente. Ótimo, senhora quem sabe. Só vou arrumar minhas coisas. Bom, refaz com a minha memória. Pediu bem passado. Mas queria com mostarda ou sem mostarda. Vai querendo com careca, senhor. Só não aconselho porque... Ela vem mais uma. Ela vem mais uma. É minha. É minha. É minha. Essa não. Cuidado. Eu peguei. É, eu peguei. Não foi sorte nada. Eu sou muito bom. Ai, todo quebrado. Você fez de novo. Eu ia pegar a bola e você pulou de novo em cima de mim. Com todo respeito, senhor. Talvez o senhor não conseguisse pegar a bola. Talvez a bola fosse bater no seu narigão rosa. A bola não ia bater no meu narigão rosa. Eu ia pegá-la com a minha luva. Eu estava quase conseguindo a minha bola. Mas para que discutir, senhor? Eu estou aqui para servi-lo. Então, por favor, me sirva logo um cachorro quente e vá embora daqui. E a minha especialidade. Um cachorro quente saindo, senhor. É com mostarda? É. Ah, muito bem. E vai querer o pão careca? Vão, 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 sim. Muito bem. Ah, vai querer um guardanapo? Eu aconselho a isso. Vão, vão, vão. Lá vem outra bola. Lá vem outra bola. É minha, 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 minha. Essa é minha, essa é minha. Cuidado, olha a bola. Cuidado. Por que eu não fui para a fileira de cima, rapaz? Essa foi por pouco, não é, senhor? Preste atenção. Sabe, aquela bola... Não, não, não. Não fale. Ouça. Se não ouvir, não vai saber o que eu tenho para lhe dizer. E eu quero que você ouça alto e claro. Mas... Ouça. Eu disse ouça. Soltou de ouvidos. Certo. Você sabe qual era o meu desejo quando eu vim assistir a este jogo hoje? Não. Pegar uma bola arremessada para fora. Eu peguei alguma? Não. Não. Porque toda vez que uma bola vinha na minha direção, você pulava em cima de mim. Senhor. Agora ouça. Então nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar os seus cachorros quentes e vai se afastar de mim o máximo possível. Por quê? Porque caso venha outra bola na minha direção... Senhor. Carabouca. Senhor. Eu disse caso outra bola venha na minha direção... Talvez eu visse. Talvez eu consiga pegar. Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Estão vendo? Eu peguei a bola. Olha aqui o senhor. Está vendo? Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Olha que legal. Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. Está chortando por conta da casa. Está legal. Quando dissermos Brincando Com, você diz que Lá Sérgio Brincando Com. Brincando Com. Brincando Com. Vamos fazer efeito esponbo. Quando eu fizer... Vocês fazem... Brincando Com. 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 Vamos lá, pessoal. Cadê todo mundo, hein? Olá. Bem-vindos ao Teatro Lírico Vila Sésamo, onde Plástico Flamingo e Enio apresentaram a emocionante e divertida canção do Pra Cima e Pra Abaixo, da ópera do mesmo nome. Esta canção, como a ópera, conta a história de um flamingo, o seu amigo E seus altos e baixos Não faz muito sentido, mas é muito divertido de assistir E agora, Plácido e Hênio Hênio, meu amigo! Onde você vai? Eu vou aproveitar e me sentar Boa ideia! Se você se sentar, vai ver que eu também vou me sentar E quando se levantar de pé, eu vou ficar Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima e pra baixo, meu povo Pra cima e pra baixo, e pra baixo, e pra baixo, e pra cima de novo Se você subir a escada, eu também vou subir E quando descer, com certeza, eu vou te seguir Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima e pra baixo, meu povo Pra cima e pra baixo, e pra baixo, e pra baixo, e pra cima de novo E quando escalar, e pra baixo, e pra cima de novo E quando escalar, a montanha, eu também vou escalar E quando escalar, a montanha, eu também vou escalar E quando descer, não chore, pois eu estarei Pra baixo, pra baixo, e pra baixo, e pra cima de novo Abaixe as cortinas, porque a ópera vai terminar E aí, levantem de novo, porque vamos cumprimentar Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima e pra baixo, meu povo Pra cima e pra baixo, pra baixo, e pra baixo, e pra cima de novo Acabou Acabou Ah, oi Elmo fez este ônibus sozinho Pra explicar o que é na frente e atrás Vejam só, Elmo está na parte da frente do ônibus Viram? E agora, Elmo está na parte de trás do ônibus É Só um minutinho Quem é que está dirigindo o ônibus do Elmo? Ah E assim termina A explicação de Elmo sobre na frente e atrás Brinquem comigo, brinquem comigo Quantas isso? Brinquem comigo, brinquem comigo Quantas isso? Brinquem comigo, brinquem comigo Brinquem comigo Brinquem-se Ai, opa Ai, 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 ai Ai, que bom Viram? Elmo consertou o ônibus Agora Elmo pode explicar o que é rápido e devagar Então Elmo vai mostrar o que é devagar Viram só? Este foi Elmo mostrando o que é divagar. E agora Elmo vai mostrar o que é rápido. Eu acho que Elmo vai andar de metrô a partir de hoje. Eu estou vestindo uma blusa listrada com listras nesta direção. E eu estou vestindo uma blusa listrada também, só que as listras são nesta direção. Eu estou vestindo um lindo vestido azul. Eu estou vestindo uma armadura. O que você está vestindo? Pronto. O que você achou, Beto? O boneco de neve ficou excelente. Exatamente. Eu não vejo um boneco de neve assim bonito há um bom tempo. Pois é. Vamos para casa. Eu estou com fome. Beto! Não podemos ir para casa. O quê? Não podemos deixar o boneco aqui. E se ele sentir frio ou fome, Beto? Enio. Ele é um boneco de neve. Ele não pode sentir fome nem comer. Mas você sentiu fome, Beto. Oh, Enio. Ele não tem vida. Ele é feito de neve. Tem uma diferença entre coisas que tem vida e coisas que bem não tem. Nós temos vida. Nós comemos, respiramos, crescemos. Mas o boneco de neve, ele não faz nenhuma dessas coisas. Você tem certeza de que ele não respira, Beto? Afinal, ele tem boca e nariz. Não, não, Enio. Ele tem uma cenoura que nós colocamos no lugar do nariz. Talvez ele respire pela cenoura, Beto. Ah, Enio. Sabe o que é, Beto? Sei lá, eu fico com medo que ele sinta frio e solidão aqui, sem ninguém por perto, Beto. Aí ele vai ficar triste. Eu não quero que ele fique triste, Beto. Entendeu? Calma, calma, Enio. Ele não sente tristeza nem solidão como nós sentimos. Ele não tem sentimentos. Ele é feito de neve. Não pode sentir frio. Mas é... mas é que... Mas é que a neve é fria, Beto. Enio. Ele não tem sentimentos. Ele não pode sentir solidão nem tristeza ou frio. Ele não consegue sentir nem quando alguém põe a mão nele. É isso que eu vou ver. Um instantinho só, Beto. Um instantinho. Acho que se eu fizer cosquinhas nele, ele vai sentir. Com certeza. Cute, 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 cute. Não sentiu nada. Talvez você tenha razão. Eu tenho certeza, Enio. Agora vamos pra casa. Estou com fome e com frio. Está bem, Beto. Mas... mas... Beto, eu não consigo abandoná-lo aqui no frio assim. Não consigo abandoná-lo, boneco de neve. Enio. Nós já conversamos sobre isso. Eu sei, Beto. Eu sei que ele é apenas um boneco de neve, que ele não tem vida, que não pode sentir frio, mas passa a impressão de estar com frio, Beto. E isso me deixa muito triste, Beto. Ele não vai pra casa conosco e ponto final. Está legal, Beto. Mas, Beto, a gente não pode colocar alguma coisa nele só pra aquecê-lo. Sei lá, um chapéu, por exemplo. É, tá bom. Muitos bonecos têm chapéus, mas, Enio, nós não temos o chapéu. Mas, Beto, talvez nós pudéssemos... Talvez, Beto, você pudéssemos emprestar o seu gorro pra ele. Só um segundo, Beto. Só um segundo. Enio! Pronto. Agora, a cabeça dele está muito mais quente, Beto. Mas, ainda assim, acho que ele precisa de uma coisinha, tipo... Um cachecol. Você podia emprestar o seu cachecol, Beto. Não, não. Estou com frio, Enio. Agora, ele parece bem mais quentinho. Muito bem, Beto. Agora, podemos ir pra casa, Beto. Vamos? Eu não acredito. Beto! Beto, você não deveria ficar aí parado na neve sem um gorro e sem um cachecol. Vai pegar um resfriado. Viu o que eu disse? Agora, vamos pra casa, Beto. Mas, ele está com... com o meu. Está com... é o meu. Olá, pessoal! Olá! Sou eu, o seu fofo e adorável amigo monstrinho Groover. E hoje, Sofia e eu e você vamos mexer e remexer. Vamos lá, Sofia! Mexa e remexa comigo ao som da música que está na boca do povo. Qual é o nome dela mesmo? Ah, sim. Sopre, sopre, sopre seu barco. Então, pessoal, vamos soprar nossos barcos no rio. Não, 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 Groover. Esse não é o nome da música, não. Consegue soprar? Não, mas, 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 mas... Experimente, muito bem. Vamos lá. Música! Ah, tá bem. Sopre, 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 sopre seu barquinho. Todo mundo soprando! Vai remando, vai soprando, descendo pelo rio. Mais uma vez, soprando o barco! Ah, Groover, Groover, eu queria que você parasse de soprar, porque sopre, sopre, sopre seu barco não é o nome da música. Não é? Não, não é. Ah, rebocar! Ah, que besteira minha. Obrigado por me lembrar. Rebocar! Todo mundo rebocando. É, rebocar é a mesma coisa que puxar. Todo mundo levantando as mãos assim e fazendo de conta que estão rebocando seu barco. É, isso aí. Vamos lá. Está rebocando? Muito bem. Música! Vamos lá, de novo. Reboque, 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 reboque seu barquinho. Vai, vai puxando, vai rebocando, descendo pelo rio. Groover, Groover! Reboque, reboque, reboque seu barco também não é o nome da música. Não, ah? Não! E que tal lance, lance, lance seu barco? É, todo mundo lançando seu barco. Não, isso seria perigoso, eu acho. Que tal cultivar? Podemos cultivar nossos barcos. Não, que tal semear? Podemos pedir ajuda ao Joe, não é? Ah, eu desisto! Creme, 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 eu vou tomar um sorvete de creme. Ah, eu vou, eu desisto. O quê? Só um minuto. Creme? Creme? Isso parece familiar. Podemos remar nosso barco, Sofia, não é? Isso! Vamos tentar, então, remar o nosso barco. Isso, isso, era o que eu estava tentando dizer. Reme, 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 seu barquinho é o nome da música. Há quanto tempo sabia disso? Ah... Ah, e por que não me disse, Sofia? Pessoal, coloquem os braços na frente. Assim, vamos remar nossos barcos pelo rio. Solta o som! Todo mundo remando! Reme, 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 reme o seu barquinho. Vai remando, vai descendo, desce pelo rio. Reme, 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 reme o seu barquinho. Vai remando, vai de... Oi? Oi, pessoal, cadê todo mundo? Eu tinha preparado um grande final. Esperem por mim! É! E aí